Bom dia povo de Deus, quinta-feira e nós estamos em oração pelos pais, pela família, derrama sobre esta família, derrama sobre os pais a vossa misericórdia, sobre a juventude, querido povo de Deus, é com esse espírito de fé que nós começamos o nosso dia. Mande o nome do seu pai para ser levado no altar do Senhor através do site www.padre-reginaldo-banzote.org.br. Missas serão celebradas pelo seu pai, vivo ou falecido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, nesta manhã me coloco em oração por todas as famílias. Ó Sagrada Família de Nazaré, que as famílias aqui na Terra tenham o discernimento necessário para fugir de todas as ciladas que o mundo oferece. Jesus, Maria e José, eu coloco como intenção especial os pais aqui na Terra, que Deus, o Pai do Céu, nos concedeu como Pai biológico ou Pais do Coração. Diga o nome do seu Pai. Senhor, aos pais falecidos, peço descanso eterno e a luz perpétua. Aos pais vivos, saúde, prosperidade e paz. Senhor, abençoai e santificai as famílias, de modo especial os casais. Aperfeiçoai o amor dentro do matrimônio. Fazer com que sempre lembrem o pacto nupcial e que possam, a cada dia, no perdão, no diálogo, na fidelidade, reavivar o amor que os une. Senhor, nesta manhã, eu venho pedir que o perdão seja abundante na família, que o amor seja constante e o diálogo uma ponte de recomeço. Afaste para longe das famílias, brigas, discórdias, desavenças, infidelidade e enfermidade. Nesta manhã, peço, Senhor, afastai para longe todos os ataques do inimigo contra a família e, de modo particular, por estas pessoas que, em minha família, precisam de oração. Rezo, Senhor, pelos pais, pais biológicos, pais adotivos, que vivam verdadeiramente A missão da paternidade Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a benção de Deus Todo-Poderoso Recaia sobre a água, a roupa dos enfermos Principalmente a família e os pais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Sagrada a família de Nazaré Santificai e protegei a minha família Amém